Oi Oi tudo bem espero que estejam todos bem eu aqui estou bem só estou um pouquinho chateada hoje chateado comigo mesma mais ossos do ofício né gente acontece bom então vocês viram aí no título do vídeo cortaram o fornecimento de água aqui da nossa humilde residência Pois é pessoas acontece né mas deixa eu explicar para vocês que vocês podem estar perguntando né como assim né você não tem o caderninho é toda controladinha nos seus gastos na sua conta e tal né é pois é né a gente assim que é dona de casa às vezes é a tem muita gente que pensa que não né mas é administração da casa mercado limpeza filhos contas por exemplo aqui em casa sou eu que cuido de tudo 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 né o Ederson assim ele trabalha fora então ele não tem muito tempo assim dentro de casa né então ele praticamente não participa é de das finanças da casa de controle tudo né às vezes eu que pego assim para mostrar para ele para falar como que andam as coisas os nossos planejamentos assim a gente planeja juntos né eu mostro para ele as possibilidades que a gente tem de de tá melhorando de estar fazendo né de podendo tá buscando nosso crescimento então assim é tudo eu mesmo assim às vezes ele até fica preocupado fala né sentar com muita coisa né não vai ficar sobrecarregada mas assim eu não reclamo gente porque é uma coisa que eu gosto de fazer e como eu sou uma pessoa assim eu gosto de eu gosto de tudo sobre o meu controle entendeu confesso gente confesso às vezes isso não é muito bonito não é muito bom você querer ter o controle de tudo porque a gente realmente não tem né mas eu sou assim mas eu me sempre policio assim nesse quesito é de querer ter tudo sobre controle de tudo seja certinho do meu jeito se alguém quiser mudar alguma coisa às vezes eu já fico brava que eu falo não vai dar certo já vai sair dos meus planos dos controles e tal né gente que é assim aí eu sei se eu posso me considerar super controladora eu acho que eu não sou né eu acho às vezes eu sou mais é difícil uma pessoa que é super controlador aqui confessar que ela é super controladora né mas eu acho que eu não sou não tanto eu não sou tão não eu acho que não bom vamos lá vamos né falar sobre o assunto do fornecimento de água você tem uma coisa que eu sou gente possa até ser muito controladora querer que as coisas sejam assim feitas do meu jeito porque eu tenho medo de sair errado se for de outro jeito né eu tenho esse medo é mas se tem uma coisa que eu também sou é muito clara uma pessoa muito muito transparente né com tudo tanto com as minhas coisas com né com as pessoas eu sou muito clara e assim que já vou e assim que eles vieram aqui e fizeram o corte né do abastecimento de água é eu já pensei em gravar esse vídeo para vocês que eu achei assim super importante eu acho que vai ser um vídeo super super importante né e deixa eu começar então contar foi assim eu cheguei tava chegando da minha caminhada e eles estavam esperando para mim lá tirar o caderninho o pessoal né que faz o corte do forçamento de água para mim tirar o caderninho do relógio para eles realizar o corte né aí eu fui lá e e vim assim meio sem entender né e perguntei bom dia né tudo bem né aí ele só a gente vai realizar o o corte do fornecimento mas está fechado lá a gente tem alguém para abrir senão a gente vai ter que quebrar né aí eu questionei ele falei não né não tá tá tudo pago certinho né aí eles me mostraram o papel realmente gente não estava tudo certinho mas deixa eu contar para vocês mostrando aqui no caderninho peraí vamos lá que eu vou mostrar para vocês aqui o caderninho bom então vamos lá deixa eu tentar explicar para vocês aqui o que aconteceu né que eu descobri depois que o rapaz estava lá na frente já para cortar aí eles vem a quem tava buzinando agora era minha Nora viu gente aí como ela ela demora meia hora para estacionar bom ela trouxe o dioguinho já tá aí o dioguinho bom então vamos lá então eles vêm com essa ordem aqui ó para fazer o corte né aqui tá dobradinho porque só o meu nome e o endereço aqui tá eu cortei aqui para poder mostrar para vocês tem gente que nunca recebeu um desse na sua casa gente olha pessoas privilegiadas realmente né porque se você nunca recebeu que nunca recebo porque é muito chato a gente receber realmente esse papel aqui ó na nossa casa né muito chato mesmo gente bom mas vamos lá então aí ele veio e mostrou para mim vocês podem ver aqui ó ó referência do do talão que ele cortou 11 de 2021 ou seja eu pulei gente pulei o talãozinho de água de novembro tá vendo ó e paguei o de dezembro e o de janeiro vai vencer agora dia 25 tá aí eu já faço o pagamento no vale dia 20 né ou seja é hoje né então no máximo amanhã eu já faço o pagamento dele meu Ederson recebe o vale hoje dia 20 e amanhã eu já faço o pagamento de todas as contas antes do vencimento eu pago então aqui ó se eu tivesse pulado também o de dezembro por exemplo ia tá aqui 24 do 11 e 24 do 12 né como eu pulei de o de novembro eles vieram fazer o efetuar o corte porque né são mais de 30 dias de atraso né eles vêm efetuar o corte aí eles trazem esse papelzinho aqui aí eu vi que realmente eu tinha pulado porque eu não recebo aqui em casa nenhum papelzinho de conta entendeu eu acho importante isso eu acho que a gente tá ajudando aí é com a preservação do nosso meio ambiente né e poupando o nosso planeta de então eu acho importante não receber papel em casa eu não recebo não recebo o papel de água luz de internet de nada 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 gente tudo quando eu vou fazer uma conta algum boleto eu peço para que enviem online então ou seja pelo meu e-mail tá eu recebo e conta de água luz internet eu tenho o aplicativo e faço e efeito o pagamento pelo aplicativo mas eu acho que na hora talvez não sei no dia talvez pensando em outras coisas por isso que sempre quando eu vou fazer o pagamento das minhas contas eu faço no horário que o Diogo não está aqui que não tem ninguém em casa que eu sento aqui na minha mesa e faço os pagamentos vejo todas as contas faz todas as minhas anotações sem para assim porque eu acho que é um momento importante e você precisa tá concentrado naquilo que você está fazendo né para fazer certinho então eu não sei realmente o que aconteceu em novembro né faz algum tempo então não sei talvez eu tava conversando com alguém na hora de fazer o pagamento não sei o que realmente aconteceu eu pulei o mês de novembro aí mesmo eu falando para o rapaz pedindo para ele efetando o pagamento na frente dele eu falei moço então deixa aí não corta não vou fazer o pagamento agora aqui através do aplicativo faço aqui na sua frente já faço agora o pagamento dessa conta que ficou sem pagar aí ele falou que não podia deixar sem cortar porque como ele recebeu esse essa ordem de corte ele tinha que voltar com essa ordem e pegar a ordem de ligação da água foi isso que ele falou para mim mesmo eu pedindo por favor para ele não cortar a água ele cortou mesmo assim gente conta aí para mim se você já passou por isso algum dia se você pediu para não cortar que você já ia pagar e você conseguiu que eles realmente não cortasse a sua água ou se não tem jeito mesmo eles corta e pronto acabou porque já aconteceu com a gente não com a parte da água mas já aconteceu de vir interromper o nosso fornecimento de luz e eu pedi para o rapaz não cortar porque tipo moço já tá chegando o vale daqui dois dias vou ficar sem energia né e eles pouparem assim de fazer esse corte então comigo já aconteceu na parte da da luz mas da água a gente não tem jeito mesmo fazendo eu falando para ele que eu ia fazer o pagamento ali na frente dele ele não 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 deixou de fazer o corte ele falou que ele precisava fazer o corte né que ele precisava cumprir aqui a ordem do corte bom tudo bem ele tá fazendo o trabalho dele eu falei ok então você não tem jeito né tudo bem aí ele fez o corte e eu tô aqui aguardando né agora para fazer a religação bom então vamos lá mas não sei não viu gente eu acho que na parte da manhã eles não não vem mais não bom então vamos lá é aqui eu vou aproveitar para mostrar para vocês então um pouquinho do nosso caderninho eu faço anotação gente apesar de eu já fazer todos os meus pagamentos através da internet receber por e-mail todos os meus boletos na hora de fazer aqui as anotações das contas mensais eu ainda uso o caderninho gente ainda sou das antigas e eu gosto eu acho que funciona para mim desse jeito eu até tenho sim planilha no celular mas eu não gosto eu gosto de fazer dessa maneira eu gosto de anotar aqui e eu também tenho um aplicativo de banco que tem não é assim tem aplicativo de banco que não é como se diz não é para fazer o pagamento aquele pagamento programado já da minhas contas e se não mais o meu aplicativo de banco ele me avisa vem uma notificação assim ó por exemplo aqui ó é a Samar né que é pagamento de água eles perguntam assim para mim já pagou Samar agora este mês né o meu aplicativo de banco eles fazem já pagou CPFL esse mês porque como eu pago todo mês pelo banco aí eles perguntam né geralmente como eu já fiz o pagamento eu nem dou atenção para as notificações do banco tá vendo nessa parte já vou mudar eu vou aproveitar e quando chegar a notificação eu vou abrir para dar uma olhadinha né porque vai que né gente coisa que eu não fazia eu nem abri a notificação eu já pensava já paguei e pronto né não abrir a notificação que o banco me mandava dessa vez eu vou abrir todas né vou dar uma olhadinha só para ter certeza né gente só para garantir para não passar por isso de novo né bom a não ser o caso de não tiver dinheiro para pagar mesmo aí não vai ter jeito bom aqui então meu caderninho deixa eu mostrar só um pouquinho aqui para vocês olha só gente então olha só aqui em dezembro aqui é de janeiro mas em dezembro eu percebi que eu fiquei com 40 reais de saldo pagando tudo 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 que eu tinha para pagar inclusive eu faço uma poupança todo mês ó tem dinheiro que eu coloco na poupança todo mês tá aqui estão os valores mas um outro dia eu vou mostrar para vocês é todos os valores tudo certo eu vou fazer tudo certinho para vocês aqui o caderninho outro dia tá então tem a poupança que eu faço todo mês aí eu percebi que em dezembro sobrou 70 reais aí eu falei nem sobrou muito né eu até pensei sobrou muito mas tudo bem então vamos colocar 170 na poupança sobrando coloquei na poupança aí veio em janeiro e eu percebi que sempre sobra assim um pouquinho porque eu nunca trabalho assim com o nosso dinheiro contadinho a não ser que seja realmente necessário aí eu percebi que aqui em janeiro a gente fiz todas as nossas contas tudo bonitinho certinho né aí eu percebi que sobrou olha só 24 reais e 68 centavos né ainda não tinha sobrado muito mas eu achei que ia sobrar mesmo sobrou em janeiro mais ou menos é isso assim que sobra a gente trabalha sobrando mas em dezembro eu percebi que sobrou muito né guardei bom gente o que que era ó que sobrou olha aqui era o pagamento da água que sobrou oi meu amor vovó tá gravando pera um pouquinho tá então eu percebi que sobrou lá ó ai pessoa só que não tava sobrando é a água que eu esqueci de pagar ai que coisa agora deixa eu mostrar para vocês não sei se vocês também já viram então eles dão esse papel aqui quando eles vão efetuar o corte né e meu Deus tantos anos que eu recebi esse papelzinho aqui graças a Deus só gratidão gente só gratidão talvez eu precisava receber ele mais uma vez né para mostrar para vocês tudo que eu já passei para vocês entenderem os perrengues de assalariados da minha vida e do Ederson né gente falando no Ederson ele é tão compreensivo sabe que eu fiquei tão chateada tão chateada quando eles vieram cortar que ele saiu lá fora né assim eu tava chegando na caminhada ele tava aqui ainda aí ele saiu lá fora ele só olhou não fala nada gente ele não fala nada aí ele veio conversando com o rapaz pediu para o rapaz para não cortar aí ele perguntou realmente não tem jeito moço né ela já vai fazer o pagamento aí o rapaz falou ó não tem jeito cara a gente tem que fazer né a gente recebe a ordem de corte tem que fazer aí ele não falou nada ele já viu assim minha cara chateada sabe sabe e ele poderia assim ser aquela pessoa como assim você esqueceu de pagar não fez o pagamento peraí deixa eu virar aqui mais uma vez celular gente para a gente conversar então não gente o Ederson assim totalmente compreensivo ele ficou assim preocupado é de eu ficar chateada sabe ficar me cobrando assim e de eu mesma ficar me cobrando então gente o Ederson assim nesse sentido sabe ele é um amor ele confia totalmente em mim nas finanças e sabe que realmente foi um esquecimento porque até porque vocês viram aí em dezembro a gente tava de férias gastando um pouquinho de dinheiro que a gente tinha reservado né é fomos passear fomos viajar fomos lá para o termos e tava de férias né curtindo e essa água aí sem pagar sem eu saber então às vezes ele ficou com medo de eu ficar me sentindo culpada sabe de ter esquecido de ter gasto o dinheiro e não ter percebido que tinha que tava sobrando né esse dinheiro da onde tava sobrando na verdade eu devia ter dado mais atenção a isso mas aí eu acabei não dando deixando passar bom mas tudo é aprendizado né gente tudo a gente leva para vida como aprendizado mas eu realmente não fiquei me cobrando não me questionando tanto assim porque já foi já tá feito né mas ainda bem que a gente tem no nossos controles e tudo e é só pagar e agora não aguardar vir fazer o fornecimento de novo né bom então é isso eu vou mostrar para vocês agora lá como é feito o corte lá no cavalete tá se vocês nunca viram vocês vão ver agora vamos lá que eu vou mostrar para vocês que que foi Diogo ó meu Deus gente olha eu não sei essa criança ó cai eu vou mostrar você Diogo ó cai não gente ó fala sério ó isso aqui é choro é choro de verdade de verdade pessoas hum será que é choro de verdade é é não não é choro de verdade acabou o choro passou lá passou o choro gente fala que fala se é choro de verdade Diogo tá aparecendo na igreja aqui não é choro de verdade Diogo ah lá o pessoal tá perguntando se você tá chorando de verdade gente vê tem que saber lidar né gente com essas criaturinhas mostra você o carrinho que você tá aí mostra aqui o carrinho fica ó andando no meu braço carrinho ó esse carrinho que você põe no chão lá no cocô da cachorra tudo na boca da gente vamos lá no cavalete vamos lá na frente vamos lá mostrar vamos lá gente vou mostrar para vocês como que é feito o corte lá quem nunca viu nunca nunca passou por essa situação agora vai ver é sem rir não é para rir não menino tristeza vamos lá gente então a nossa nosso medidor de água fica aqui ó do ladinho do portão tem o portão aí aqui ó oi deixa eu mostrar aqui para vocês como que é ó aí nós temos dois relógios por quê que tem dois relógios lembra que eu falei para vocês que aqui o terreno que a gente precisa construir o muro lá no meio do terreno porque aqui na verdade são os dois terrenos são da casinha da casita né da nossa casita e o terreno da frente que é onde o Ederson pretende construir o barracão dele e a gente tá fazendo isso devagarinho porque leva tempo e dinheiro né gente mas ó muitas coisas desse barracão a gente já fez é porque às vezes não dá para ver ainda tem resultados que a gente faz e fica meio escondido tipo isso aqui ó minha vez que eu tô mostrando isso aqui para vocês no canal é então olha aqui deixa eu mostrar para vocês como que é primeiro aí eles vêm e coloca esse lacre e aqui dentro desse lacre aqui tem uma rosca tal que ele se rosqueia e corta e corta o fornecimento de água lá dentro ó aqui dentro desse caninho aqui azul não sei às vezes ninguém alguém que nunca teve água cortada aí na sua casa né não sabe como é ó então tô mostrando para vocês aqui como é como é dura a vida de assalariado você pensa que está sobrando a graninha só que não pode ver direitinho aí que alguma coisa tem errado então esse aqui é o da casita né aí aqui fica um cadeadinho né para impedir assim que as crianças vem mexer né e tal para para não ter acesso aí aqui tá sem o cadeadinho que eu tô esperando eles virem ligar agora esse aqui ele não tem o cadeado mesmo porque ele é o que vai ser da oficina então vocês podem ver aqui que ele não tem nem registro então pode ficar aqui sem o cadeadinho porque não tem como mexer aqui por algum motivo e esse daqui ele também tá com o lacre ó mas esse lacre aqui é por conta de que ele tá sem uso então para não correr o risco de vazamento de nada ele tá sem uso então eu deixei aqui com o lacre eles vêm colocou o lacre é que eu mesma pedi para deixar com o lacre porque só quando realmente for usar esse registro que tiver construído no terreno aí eu vou pedir para eles virem e vão tirar então esse lacre aqui né aí eles vão tirar por enquanto tá lacrado a mesma coisa ó outra coisa também que custou custou bem caro assim para fazer cara assim quando eu falo caro né gente para para nós que ganhamos estamos assalariados né foi os postes ele é um poste só não é mas ele já tem as duas caixinhas de energia agora aqui deixa eu ver é esse aqui que tá rodando dá para ver lá dentro é o da casa então esse aqui é o da casa né ó da nossa casita e esse aqui é vai ser futuramente o o da oficina tá vendo que ele é meio diferente ó tá vendo ele é digital ele tá aparecendo os números e tudo mas ele tá desligado tá gente ele só tá vendo ficar no zero ó tá zero que é um ômetro gente a gente nunca usou esse relógio ainda vejo a hora aí um dia vai acontecer tudo isso que a gente sonha um dia vai pessoas e vocês vão estar aqui para ver isso junto com a gente obrigada viu então é isso aí esse aqui como é o local da casa é meio diferente mas não é digital ele tem aquela aquela rodinha que vai rodando lá ó tá vendo agora não tá tudo desligado lá só tá geladeira aí roda bem devagarinho quase não dá para ver rodando lá bom então é isso galera por aqui você que nunca tinha visto um fornecimento de água interrompido vamos dizer nome chique tá gente não vamos falar que corta nossa água né porque é feio o fornecimento de água está temporariamente interrompido então nós vamos lacrar o registro da da sua residência ok tá bom não paguei né gente mas é duro né quando agora essa situação eu falo assim mais eu e o Ederson pessoa mas já passou por o corte do fornecimento de água mesmo por não ter realmente o dinheiro para pagar né não foi somente por um esquecimento e tipo assim sabe ficar sem água três quatro dias sabe cinco dias até esperar chegar o pagamento um vale para ter dinheiro né então eu eu falo assim às vezes as pessoas estão batalhando trabalhando né às vezes para poder manter assim o que comer e aí vem aí esse negócio a água é essencial para gente é mas para muitas famílias comer gente é muito mais essencial do que ter água em casa né então é muitas vezes vai deixando realmente é eu tô falando muito por experiência própria é o que acontecia então a gente ia deixando realmente é juntar né um dois três talões de água e para depois assim arrumava um dinheiro deixa chegar no pagamento pagava dava prioridade para outras coisas realmente né deixa eu virar aqui a câmera a gente começa melhor aí pronto gente sabe que pensando aqui me fez ter uma prioridade né de talvez colocar uma caixa d'água em casa porque aqui a gente tem muita preocupação em ter uma caixa d'água por conta de que nunca falta água no bairro nunca 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 então não é uma prioridade ter uma caixa d'água e a água aqui tem um fluxo muito forte muito bom mesmo mas a gente tem claro um projeto que pelo menos uma caixa d'água aqui na casita e lá em cima do banheiro de dentro tá quando eu vou fazer o tour lá de dentro eu vou mostrar para vocês o banheiro lá de dentro também não tem forro ainda e já tem as paredes assim prontas para a gente instalar uma caixa d'água lá e tudo mais né Claro que vai ter que mexer no encanamento porque ainda é o antigo mas a gente não tinha como prioridade mas hoje me fez pensar assim né porque se tivesse uma caixa d'água eu não teria passado um dia sem água né bom eu espero que seja só um dia né espero que eles venham ligar hoje bom gente mas então é isso né é difícil né para muitas é para muitas famílias né ter que escolher a me ter que deixando porque tudo é essencial comer era essencial igual no meu caso do Ederson a gente manter as parcelas do nosso terreno em dia pagar os impostos era essencial porque era nossa é a nossa moradia né então acontecia muito assim de tipo passava um tempo aí as coisas apercavam mais tipo começo de ano que era mais difícil né e o Ederson ganhava muito menos do que ele ganha hoje hoje ele fez os cursinhos dele ele se especializou mais se profissionalizou né e ganha um salário melhor hoje em dia mas nem sempre foi assim antigamente era realmente assim o nossos dois era dois salários mínimos que a gente ganhava aí e não dava realmente um salário para vocês terem ideia do que a gente ganhava ia ia para as parcelas do nosso terreno né na época e aí sobrava o do Ederson para fazer tudo né para pagar água luz para alimentação então é famílias que passam por isso porque tem que escolher entre pagar uma conta de água e e qualquer coisa qualquer coisa que acontece na vida de uma pessoa que é assalariada qualquer coisa qualquer coisa fora da rotina é do salário desequilibra tudo gente pode desequilibrar por anos por anos e a gente eu e o Ederson passou por muita coisa por muitos desequilíbrios aí às vezes parecia que a gente tava assim sabe tudo certinho poxa agora vai né acontecer alguma coisa né igual com 11 anos o meu filho do meio sofreu um acidente grave ficou muito doente então até o Ederson ficou muito doente não ficou muito machucado porque na verdade ele sofreu um atropelamento né ele foi atropelado isso desestabilizou a gente porque ele ficou um ano hospitalizado entre indas e vindas de hospital e cirurgias hoje em dia ele tá bem me cobrem que qualquer dia eu conto essa história para vocês com detalhes foi um dia aqui e tanto não sei se vocês já passaram por isso de ter uma pessoa hospitalizada por conta de algum acidente de alguma coisa a gente pode dividir isso também tá bom me cobrem que eu conto para vocês bom então de geral é isso gente estamos sem água e o que será que nós vamos fazer por hoje sem água né porque eu não sei o horário que eles vêm ligar porque eles eles vêm hoje né mas horário eu já não sei bom então por enquanto vamos fazer o que dá para fazer sem água que será que dá para fazer sem água dentro da casa quase nada eu acho bom mas então é isso pessoas é isso que tem para hoje vocês queriam vídeo aí mais de rotina mais de dia a dia queria participar mais aqui da nossa vida na cacita bom pois então vocês estejam preparados que a gente tem sim muitas alegrias por aqui mas olha gente vida já assalariado é assim perrengue atrás de perrengue então se vocês não querem mais realmente o dia a dia querem que eu seja assim totalmente transparente com vocês então vocês se preparem para curtir aqui com a gente os perrengues também além das nossas alegrias bom então esse foi o vídeo de hoje por enquanto eu vou ficando por aqui mas eu vou passando atualizando vocês talvez lá pelo Instagram é de quando eles vim aqui religar água e vamos ver o que eu vou conseguir fazer hoje hoje então eu acho que gente arrumada no quarto e tal nesse tipo de coisa mas sem água a gente não faz nada ainda bem gente que eu sempre deixo a minha louça lavadinha então é pegar um pouquinho da água ali no vizinho e fazer o almoço hoje né porque se eles não vierem ligar até o almoço né o Ederson vem almoçar o almoço tem que estar pronto então bora fazer o almoço sem água né e o resto dá para esperar para fazer né para limpar a casa limpar o chão lavar banheiro dá para esperar a hora que eles virem religar né bom então este foi o perrengue de hoje a gente acha que quando eu tiver perrengue eu vou gravar para vocês e vou colocar o vídeo assim ó perrengue de hoje e vou mostrar para vocês então este foi o perrengue de hoje gente vou mostrar tudinho tá bom bom espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo de dia a dia né mas vida real ok então a gente se vê no próximo perrengue ah não no próximo perrengue não né gente a gente se vê no próximo vídeo vamos ver o que vai ser hein gente ai perrengue eu não quero mais não bom então é isso tá beijos para vocês fiquem com Deus tchau até a próxima